Com a determinação, os ambulatórios gerais do Baden-Furt, Centro, Escola Agrícola, Fortaleza, Garcia e Topava Central e Velha irão funcionar até as 21 horas durante a semana. O expediente ampliado segue até o fim da campanha nacional de vacinação no dia 26 de maio. Além disso, no próximo sábado, os ambulatórios dos bairros Velha e Garcia, que normalmente já fazem o atendimento à população, também terão as salas de vacina funcionando. A decisão de ampliar o expediente dos ambulatórios ocorre por conta da baixa adesão dos blumenauenses à campanha de vacinação. Com as 13.745 aplicações feitas no sábado, o dia D contra a gripe influenza, o município chegou a 76.295 pessoas imunizadas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar 109 mil moradores.